Está começando o Minuto Hortolândia, um giro de notícias para deixar você bem informado. Respeitar as normas de trânsito é coisa séria, e é com o objetivo de evitar acidentes e salvar vidas que notificações educativas começaram a ser emitidas aos motoristas flagrados cometendo infrações no trânsito. Mas atenção! A partir do dia 1º de agosto, as multas começarão a valer. Respeitar o trânsito é respeitar a vida. Na última terça-feira, a Prefeitura e a Sabesp iniciaram uma ação para investigar os descartes irregulares que estão ocorrendo na Lagoa do Observatório Ambiental Parque Escola, no bairro Santa Clara. Uma cidade inteligente combate irregularidades que ameaçam a saúde pública e o meio ambiente, pois o despejo irregular de resíduos domésticos em áreas públicas é crime ambiental. E a população pode denunciar esses crimes por meio do aplicativo Agenda Verde. Denuncie e ajude a manter uma cidade limpa e bem cuidada. Essa semana, a Prefeitura realizou o 2º Encontro de Mulheres de Hortolândia. Cerca de 300 pessoas, a maioria delas empreendedoras que atuam na cidade, participaram do evento e discutiram os desafios e caminhos da mulher empreendedora no cenário pós-pandemia. Incentivar e ter um olhar especial com o empreendedorismo feminino faz parte da construção de uma cidade inteligente e sustentável. E para finalizar, vamos falar da Galera 60+. Na quinta-feira, foi realizada mais uma edição do concurso Miss & Mr. Melhor Idade 2023, o concurso de beleza que elege os idosos mais charmosos de Hortolândia. O público presente no Teatro Elizabeth Keller de Matos, no Jardim Amanda, pôde acompanhar a final do concurso e também assistir ao show do Trio Los Angeles com grandes sucessos da década de 80. O Minuto Hortolândia fica por aqui. Para mais informações, já sabe, acompanhe nossas redes sociais. E até a próxima semana!